Fala a verdade, eu acho que não tô bem As vezes sozinhas, pera só de razão Chapada e bolada, só vendo que você é o bem Desculpa, liga Mano, é muito importante isso Vamos que vamos, galera Eu quero ver, eu quero ver SANGUE Vem comigo, vem comigo Não, peraí Comenta um pouquinho, gentíssimo, querida Maxi, cara do treco 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 Bruno Lima, eu pergunto Rima agora sem problema Na batalha desse Cebolinha Nesse mar, o Bruno Lema Mas não consegue, mano, cê não lema Faço minha rima agora que inflama Porque seu ramo agora não é rima Porque seu ramo é a lama Para que eu tô te batendo, né, lama no copo Faço minha rima que eu topo Porque eu te faço minha rima, meu mano É, quem brinque lá, mas no topo Cê não consegue, mano, que eu topo com você E cê toma um tapa É tipo isso que eu faço E o tipo te atrou pela chapa Mano, na real, camarada Eu nem comecei, lama Não é da live Porque cê tá com delay Calma um pouquinho agora, né, camarada Que eu vou começar Cê realmente tá empenhado nessa dieta Até na batalha cê só vem pra dançar Calma um pouquinho, né, meu camarada Agora o vídeo vai virando Cê quer tão de rima agora, meu truta Para um pouquinho porque a zumba já tá acabando Ó, então pra começar Cê tá ligado, truta Vou te destruir Cê quer falar que eu sou Cebolinha Só porque você tá feliz porque você não é mais a Magali Não, não é a Magali Faço minha rima, agora reveria Que tu não ganha, meu mano, eu ganho do C como a melancia Mas, te mata agora, meu truta, agora na improvisação Que não adianta falar é de Magali Porque você apanha com o cara com o cabelo de sonsão Não, camarada, fala mais alto porque eu não tô te ouvindo Na melancia Cuidado, é uma cilada Pino Desculpa, foi muito ruim Mas eu vou ter que continuar Quero que se foda minha camarada Porque hoje eu vim aqui só pra rimar Não consegue, mano, agora nessa fita você treme Batman não ganha de mim Essa é uma cilada, Benny Para que eu tô te batendo Aqui me aproxime Você trampa com o nariz Não é uma cilada, Pino Não, Benny, não Rima comigo Cê sabe, cê tá na rima Quero que se foda não é Benny Porque no show tá verde, mano, essa kriptonita Ó, quero que se foda, camarada Te faça uma proposta Cê tá emagrecendo demais Esse aqui é o Superman que tá voando de costas É, mas cê morreu, meu truto Aqui eu sou astuto Morre esse kriptonita Agora é o leque de lucro E cê não consegue Faço minha rima aqui no tom É o kriptonita Kriptonita É o tom kripton Não, camarada, não dá nem pra te entender Calma um pouquinho Porque eu não sou gordura pra você absorver Calma, só um pouquinho, né, camarada Cê sabe que você só prospera Kripton não é kripton Porque cê parece um bloco de terra Vai que vai Aêêêê! Momento de votação, certo? Da humildade, galera de casa Você participe desse evento Que chama? Que chama? Salve meu mano Magneto! Quem levou o primeiro round? 1 a 0, Mota, terminou, começa! Vai que vai, você começa Brunão! Quem quer segundo round e muito louco grita sangue! Sangue! Me faz chica! Toma, 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 toma! Caralho! Toma, 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 toma! Meu trocadilho foi muito merda, mano eu sei, eu sou principiante Só que se Deus quiser daqui uns dois meses, eu vou tá parecendo até o cante Né meu camarada, rimando comigo, sabe, eu vou ter que apelar É o único jeito que eu parei ser com o Ganty Porque o Ganty tem que chegar pra te ganhar Mano, calma um pouquinho, né camarada, rimando comigo Amigo, cê sabe que cê tá perdido Independente de mim, da merda que cê fala, cê tá ligando Camarada, eu não sou seu inimigo Ó, só vem pra te rimar E mano comigo, sabe que é network Só que meu truta laranja assassina Cê sai daqui e volta pro Cartoon Network Mano, quer seu Ganty? Faça rima, esculacha Volta rima na Zarábia Joga lá no Algarrafa Que eu te mato, filho, mano Faça rima, eu não sou torto Cê joga no Algarrafa Água com volume morto Mas aí, eu te mato Minha rima não se encreste Hoje cê vai pelo cano E me trampa na Sabesp Mas aí, eu te mato Verso, não tô entendendo Porque hoje vai pelo cano Jogando igual o Keno Ah, que se foda a truta Eu já tô aqui no fiasco Pelo cano cê desceu, comeu Mas pro Linter, pudo na tela E só sobre um casco Pelo amor de Deus Rimando comigo, sabe que não dá Mas independentemente da merda que cê fala Só sabe que eu vou relevar Não, não, não Faço minha rima na improvisação Começa sprinteira Eu fechei porque eu sou rato de porão Mas eu te mato Meu truta ganho de ser no instrumental Não é rato de porão Contra esse rato de varal Não, na real eu não sou rato Rimando comigo, cê sabe que eu desmeixo Eu nasci pra ser rato Só que eu desisti Porque esse rato já roubou todo o queijo Ah, pelo amor de Deus Cê sabe, meu truta cê não manda bem Vou tentar outro trocadilho Não é Kurt, isso é o Kurt, come bem Kurt, vou bem No Kurt, vou bem Faço minha rima Então agora Você curte um colden Que eu te mato, mano Eu faço Verso agora Eu atiço O queijo já acabou De puro queijo suíço Não é cocaína, não Último trocadilho Sabe que é brincadeira Só que trutão não é cocaína Se é gordinho Tem cocaína na geladeira Eu juro que eu vou parar Fogor numa nota contra Quero que se foda Rimando comigo sozinho É uma tonta Da hora essa rima Então agora na moral Mas eu mandei pro Gabriel Cobro direito autoral Para filho Então eu chego no instrumental Uma coisa que cê nunca chegou Foi golar O malzinho na final Eita, babado Segundo round cabuloso, família Bruno Lima tatuou Conta, respondeu Você de casa Participa agora Nesse momento Vamos, vamos, vamos Foi Bruno Lima Vamos comigo Magneto Quem levou o segundo round Meu amigo Mota Galera aqui do 321 Do general Vocês votam agora Barulho para cima Bruno Lima Mota Zul Claro Esse ânimo fica muito fácil Nossa senhora Muito simples Mano, mãos pra Bruno Lima Vamos lá Mãos para Mota Galera Galera de casa Foi com Mota Certo? Então Mota Primeiro finalista da noite Vamos recruturir Malquebraga Desculpa Desculpa, nigga, agora Eu sei que não é hora Fala a verdade Eu acho que não tô bem Às vezes eu souzinha Espera essa ligação Chapada e bolada Sabendo que você ouve Eu acho que não tô bem Eu acho que não tô bem Eu acho que não tô bem Eu acho que não tô bem